Olha que coisa mais linda do mundo, olha o isquilinho, olha o isquilinho, Serena, o que você está fazendo, Serena? Serena, em cima da árvore, não pode filha, oi, mamãe, Serena, desce da árvore que é perigoso. É minha fofinha, olha como é linda gente, é perfeita, não sei se é um miquinho, se é um isquilo, se é um gatinho, olha linda, olha como é arteira, vai cair, meu Deus do céu, olha um galinho, ela é tão magrinha, tão linda, oi. Oi minha princesa, coisa mais linda, nem sou apaixonada né gente, nem sou apaixonada por felinos, pelos meus filhos gatos, como é linda, como é linda. Tem que ficar famosa, o mundo todo vai te conhecer minha linda. Gente, essa daqui ela foi achada dentro do motor de carro, provavelmente ela viajou dentro do motor do carro ali, naquela, um lugarzinho bem pequenininho, que ela era bem minúscula. Tinha uns, talvez uns 60 dias no máximo, ela num pedacinho, entre uma parte do motor e outra de um carro, viajou duas cidades para chegar até aqui. E está aí, linda, maravilhosa, castrada, porque quem ama castra, lembre-se sempre disso, olha aqui, que imagem linda, serena. A minha princesa, olha, é forte, é forte, vai conseguir, está vendo? Se conseguiu se segurar dentro de um carro, né, durante muitos quilômetros, consegue ali, ó, ficar em cima da árvore. A minha gata linda. Ame, ame, ame seus animais, ame a natureza linda, maravilhosa e ame o seu próximo, ame o seu próximo. Um beijo, fique com essa imagem linda.